É, menino, trembão é um comezinho feito no fogão a lenha, né? Cê tá doido. Colher alface aí de cada dia, né? Ô, menino, trembão é alface. E eu vou falar um negócio pra vocês. A gente passa as águas inteirinhas esperando pra plantar uma horta. E é nunca que eu vou enjoar de alface. Eu como é todito da hora, se for preciso. Ô, menino, trembão. Colher também aquele cheiro verde, né? Que não pode faltar. Comida boa tem que ter cheiro verde, né não? Cebolinha, salsinha, coentro. Pimenta eu não sou muito fã não, gente. Catar também aquele limãozinho, né? Que tá caindo aí, ó. O limãozinho tá molinho. Cheio de caldo. Passei aí, não aguentei não, ó. Fui cutucar as mexericas, vi que elas estavam molinhas. Levei também. Madurinha, só o ouro. Ah, gente, as lenhas tá acabando, hein? Nó, daqui um dia tem serviço pra nós catar lenha no meio do mato. Cozinhar no fogão a lenha é bom demais. Mas tem que ter lenha, viu? Gasta uma lenha lerda. Nó. E aqui tá um vintinho gostoso, viu, gente? Pensa num climinha bom. Acabou aquela friaje. E tá mais ou menos, né? Tá frio, mas tá gostoso. Temperando uma suãzinha de porco aí, ó, gente. Cês gostam? Que jeito cês preferem fazer a suã de porco só fritinha? Minha neném acordou aí enjoadinha, né? Tem que ficar um pouquinho no braço até ela se dar conta de que acordou. Começar a brincar. Aí rapidinho ela acostumou aí, foi brincar, ó. E eu coloquei a suã pra fritar aí, gente, ó, com manteiga de porco. E vai fritando e pingando água, fritando e pingando água. Até ela ficar bem fritinha, bem douradinha, ó. Eu gosto do ponto dela de jeito aí, ó. Se fritar demais também fica seca, né? E tanto fritinha, molinha, tá só o ouro. Coloquei mais um pouquinho de alho aí, ó. E joguei o arroz. A imagem no fogão além, gente, não fica muito boa não, porque tá escuro, né? Por isso que eu gosto de mostrar a comida pra vocês aí no fogão além. E depois coloco no prato, fica só o ouro. Refoguei bastante o arroz aí. E coloquei água. Tem que colocar mais água, gente, pra cobrir. Secou a primeira água aí. Depois coloquei mais outra. Gente do céu, ficou feio demais na câmera, na imagem. Não tá entendendo não, tem que essa carne ficou bonita, não. E na imagem ficou ruim, porque aí é escuro. Aí tem nada não. Depois eu filmo com o pratinho pra vocês lá na claridade. E quer a cebolinha aí também, gente? Hoje eu vou fazer aquele macarrãozinho de moio com açafrão. Tinha muito seguidor pedindo aí a receita desse macarrão. É simples demais, gente. Só fritar a cebola, colocar o açafrãozinho e colocar água. Na hora que a água estiver fervendo, coloca o macarrão. Tem segredo não. Se você não gosta de cebola, coloca só o alho. E aí, gente, ó. Ficou até uns pedacinhos de alho aí, ó. Mas é bom, eu gosto. Ê, menino. Uma alhinha saborosa, viu, na comida. Dou um mexidinho de vez em quando pro macarrão não pregar, né. E só cozinhar, gente. Se secar a água põe mais, fica bom demais da conta. Pica uma cebolinha também, né. Pra jogar no macarrão assim que ele estiver quase terminando, ó. Cozidinho. Pensa o tanto que minha nenenzinha gosta. Ah, gente, eu vou fazer também uma brinjela frita. Corta aí as taia aí, ó. E joga na manteiga bem quente. E rapidinho eu tiro, fica só o ouro. Hoje eu resolvi fazer, a alface foi picadinha. Credo, o vento tá tão forte que a vazia caiu dentro do tanque. E mamão, a gente tem que cortar ele, fatiar aí pro povo comer, ó. Senão o povo esquece e o mamão perde. E pensa no mamão bonito, viu. E gostoso demais da conta. Engraçado que quando o mamão é bom, ele quase não dá semente, viu. Tinha umas duas, três sementes aí só nesse mamão aí. Vocês acreditam? Acredito? Vou picar um tomatinho aí nessa alface porque eu já tava com vontade. Tem tempo que eu não como um tomatinho, ó. Mentira, gente. Comi esses dias. Tamo só esperando o tomatinho da horta lá, ó. Ô, trembão, viu. E espremei o limãozinho aí com sal também pra dar aquele sabor, né, gente. E o arroz tava secando aí, ó. Eu gosto que ele cria uma rapinha bem sequinha. Macarrãozinho só o ouro. E aí, gente, ó. Esse foi o almoço de hoje. Tá bom demais da conta? O feijão tava cozinhando. Aí resolveu deixar o feijão pra comer na janta. E pensa num comezinho bom, viu. Aí, ó, gente, o resultado do arroz aí com a sua, ó. Fica bom demais da conta, nó. Uma birinjelinha frita também, né. E vamos mexer o bucho, né. Primeiramente tentar tratar da criança aqui. Mas minha mãe já tinha dado comida pra ela. Ela não tá querendo de jeito nenhum. E aí, ó, gente, ó.